Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior Meu querido amigo ouvinte, nós estamos chegando perto de terminar de ler o segundo livro dos reis, porque o capítulo de leitura de hoje é o penúltimo desse livro aí, que é o segundo livro dos reis, e o capítulo de hoje é o capítulo 24, de 25 capítulos. E nessa reta final do livro dos reis, nós estamos lendo sobre o fim do reino de Judá. Na leitura de hoje você tem aí a descrição dos tristes e últimos reinados de Judá, que foram dos reis Jeoaquim, Joaquim e Zedequias, reis que só deram bola fora. Eu não sei se você já leu o segundo reis 24 hoje, ou se você ainda vai ler, mas o fato é que, meu querido, o fato é que você não deveria terminar o dia hoje sem fazer essa leitura bíblica de hoje. Escuta só, Deus tem uma bênção especial para você nessa leitura. É, experimenta. Conheça aí o último rei de Judá, que foi Zedequias, que reinou entre os anos 597 a 587 antes de Cristo. Ele não conseguiu segurar as pontas, mas, pelo contrário, deu a contribuição final dele para a derrocada final do reino de Judá. Mas também sabe que o Zedequias estava procurando para a cabeça, viu? Se era de ele fazer como tinha feito o Josias, de procurar fazer o que era certo diante de Deus e então receber as bênçãos, não, ele procurou a desgraça com as próprias mãos. Jeoaquim, Joaquim e Zedequias fizeram o que era mal e tudo terminou mal. Está claro o aprendizado por contraste? Faça o que é bom e tudo terminará bem. Um abraço para você. Fique com o Segundo Reis 24 e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Reavivados por Sua Palavra Com o pastor Valdeci Júnior E aí E aí E aí Obrigado.